O humanismo foi uma nova visão do ser humano em relação a Deus e, consequentemente, a si mesmo. Essa nova atitude diante da realidade ocorre mudanças no contexto político e socioeconômico da época, fazendo a pirâmide medieval não apresentar mais limites tão rígidos e distintos graças à aparição de uma nova classe social, a burguesia. Com o surgimento dessas cidades, houve um crescimento no comércio, base de sustentação dessa nova classe. As cidades oferecem uma nova opção para os camponeses que abandonam o campo. Esse fato precipita o início do afastamento do regime feudal. Nessa mesma época, teve início as grandes navegações, que levam a uma valorização crescente das conquistas humanas. Esses fatos desencadeiam um processo que atinge seu ponto máximo no renascimento. Como consequência dessa nova realidade social, o teocentrismo começa a ruir. Paralelamente, a valorização do antropocentrismo. Porém, houve um certo tempo para a transição teocêntrica para a antropocêntrica, que foi desde 1418 até 1527. A característica fundamental desse período de transição vai aparecer nas obras daquele que é considerado o criaduto teatro escrito em língua portuguesa, Gil Vicente, que em suas obras literárias apresenta ao lado do espírito religioso que caracteriza a primeira fase medieval uma novidade, a crítica à sociedade da época. As obras de Gil Vicente podem ser divididas em dois blocos. Atos, peças de triado cujo assunto podia ser religioso ou profano, sério ou cômico. Farsa, peça cômica de enrito curto com poucos atores. Como em uma de suas obras, A Farsa de Inês. Que conta a história de uma moça que está cansada de seus trabalhos domésticos e busca uma certa libertação, onde ela poderia cantar, dançar, fazer o que ela quisesse, sem ter que se preocupar com as mesas, cadeiras, limpar, passar e os outros trabalhos domésticos que ela faz em sua casa, junto de sua mãe. Então, ela crê que, ao sair de casa, ela será livre, podendo fazer tudo o que ela sempre quis. Por isso, ela vai até sua mãe e pede que ela arrume um casamento para ela. Já a mãe de Inês, mesmo tendo uma certa desavença com ela, decide ajudá-la, já que ela é sua maior confidente. Então, sua mãe vai atrás de uma casamenteira, Ianor, que apresenta a Inês Pérez Marques. Um jovem camponês, com algumas posses e várias cabeças, se declara a Inês, porém, ela recusa. Já que, para Inês, seu marido deve ser perfeito, deve saber cantar, tocar instrumentos, ter boa lábia e se socialmente culto. Caso que não era Pérez Marques, que, sendo um rapaz do campo, não sabia tocar viola e tinha um sotaque rural. Sendo assim, ele também não era muito atraente para Inês, causando um certo desavença entre os dois. Assim, Inês recusou o pedido de namoro de Pérez Marques. Então, sua mãe vai até os judeus, que lhe apresentam o Brás da Mata, que, então, sua mãe, por sua vez, apresenta Inês. Inês, logicamente, fica encantada por esse homem, já que ele era um escudeiro, um nobre de guerra. E ele sabia tocar viola, era socialmente culto. O marido, à primeira vista, perfeito. Então, Inês se casa com o Brás da Mata, que a passa a ser um marido cruel, que lhe tranca em sua casa, permitindo com que ela não saia, permitindo com que ela não falhe com ninguém, mesmo sendo homem, mulher, pessoas da igreja, com ninguém, onde ela poderia cantar qualquer coisa que ela quisesse nos limites de sua casa, fazendo, então, uma ironia ao seu desejo. Então, Brás da Mata é convocado para a guerra, onde lá, ele é morto de uma maneira muito cômica, caindo do cavalo, e sendo morto por um camponês. Ao saber da notícia, Inês teve até uma certa felicidade, pois ela se via livre desse sofrimento. Assim, ela volta para a casa de sua mãe, pedindo para que ela arrume um outro casamento. Então, Leonor apresenta mais uma vez Péron Marques, que diz que ele ficou ainda mais rico, e que tem muitas posses. E o melhor, que ainda continuava solteiro, e apaixonado por Inês. Inês, ao saber da notícia, aceita a proposta de casamento de Péron Marques, que então, eles vão juntos viver sua vida no campo. Então, assim, chegamos ao tema principal dessa farsa, que diz o seguinte, Mais antes um ágino que me leve do que um cavalo que me derrube. Então, vamos lá, vamos lá.